E o Samuel Oliveira, auxiliar mecânico, tá aqui com a gente. Samuel, vem pra cá, seja muito bem-vindo aqui no Melhor da Noite, ao vivo aqui na Band. Que bom que você tá aqui com a gente, muito bom, seja bem-vindo aqui, viu? Samuel, eu queria que você contasse pra gente. Bem-vindo. Bem-vindo. Como foram esses momentos ali, quando você foi abordado pelos policiais? Bom, o momento ali da abordagem? Isso. Bom, na hora ali eu pensava que era uma abordagem de rotina, né? Como sempre nós que moramos na periferia, mora em favela, pra mim era mais uma abordagem da polícia, normal. Você já passou por outras abordagens? Sim, sim, sim. Várias, várias. E pra mim, eu nunca pensava que eu ia ficar preso nove dias ali, até que... Desculpa, gente, já ficou até nervoso. Você tem todo dia de cá nervoso se quiser, mas a história é sua. Ninguém tira essa história de você. É, é isso aí. Então, é óbvio que mil coisas passaram pela tua cabeça ali. Tipo, eles estão enganados. Ou pior, o que passou pela sua cabeça de novo comigo? Passou, claro. Passou. Passou. É? Passou, infelizmente. Infelizmente, né? Nós que é da periferia, sofre isso todo dia. Meu amigo mesmo ali chorou, chorou. Meu amigo que tava contigo naquele momento ali. E você, eu imagino que você falava pros policiais que você não tinha nada a ver com aquilo, né? Oi? Você falava nada, imagina. Você falava com os policiais que não devia estar entendendo nada o que tava acontecendo. Sim, sim, sim. Sim, ali tava sem entender, expliquei pra ele o que que houve, falei pra ele que eu tava voltando do serviço, falei pra ele que eu tava indo pra academia, e mesmo assim ele falou, não, é você, e não vai te levar preso, e se a vítima reconhecer, você vai ficar. Eu falei, tá bom, pode levar, que a vítima não vai reconhecer. E aí é que é o absurdo. Ele foi, não foi assim? Você foi pra delegacia, e na hora do reconhecimento só tinha você, né? Sim, sim, na hora do reconhecimento lá só tinha ele. O que não pode. O vítima não tinha nem opção, tá tudo errado. Não, o que não pode. O que não pode, não é só uma pessoa, né? Eu te pergunto, nesses dias que você ficou na prisão, você recebeu visa da sua família, pelo menos? Não. Você não sabia nada do que tava acontecendo? Nada, nada, nada. Porque a gente sabe que a tua família tava se mobilizando pra te ajudar. que foi o fundamental, né? Sim. Quando eu tava preso lá, não recebi nenhuma visita da minha família, nenhuma notícia. E queria até agradecer aqui também, desde já, né? A minha família mesmo. Primeiramente a Deus, queria agradecer a minha irmã, que infelizmente perdeu até o serviço dela pra correr atrás das provas, coisa que era obrigação da polícia, né? Perdeu até o serviço dela pra correr atrás das provas pra provar minha inocência, sabendo que eu era inocente. Ninguém teve dúvida disso. Sua família, óbvio, sabe o filho, teu pai sabe o filho que tem, sua irmã sabe o irmão que ela tem, honesto, trabalhador e tudo. Aliás, é, a turma tá aqui. Ah, tá ali, ó. Vem pra, tá ali? Tá ali, tá ali. Vem pra cá, você entra. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Enquanto o Samuel estava preso, né, ficou nove dias preso, a família foi atrás das provas que comprovassem que ele não tinha nada a ver com aquele grupo. Seja muito bem-vindo aqui. Que trabalho que vocês fizeram, hein? Peraí, irmã mais nova ou mais velha? Não tô nem entendendo, hein? Mais velha, mais velha. Mais velha, mais velha. Tua reação quando você soube que sua irmã estava presa? Ah, fiquei muito, muito apavorada, né? Tipo, a gente ficou em choque, sem saber o que tava acontecendo, porque aquilo, né, que a gente sabia que ele tava no serviço, tava no horário do roubo. Não tem dúvida do caráter dele, da honestidade dele e tudo, é claro. É, e a gente ficou, tipo, sem entender nada, né? E aí, mas... E pior, sem falar com ele. Sem falar com ele, a gente não podia ter nenhum tipo de contato com ele, não podia ir lá, saber se ele tava bem, como que ele tava, levar alguma roupa pra ele, coisa de gênero, nada. Mas foi você, ele mesmo que te agradeceu, que tomou a iniciativa, eu vou atrás das provas, eu sei que meu irmão é inocente, e eu vou virar esse jogo. Isso mesmo, eu e mais uma irmã minha, né, que ela não pode estar vindo, né, junto, e eu e ela que correu atrás, né? E como é que foi essa corrida? Vocês foram montando as provas, foram atrás da câmera, de tudo? É, atrás de câmeras, da onde ocorreu o roubo, da onde eles alegaram que ele deu a fuga na polícia, as câmeras lá da rua de casa, né, que mostrava o horário que ele chegava. Imagina, e aí você foi juntando tudo isso, apresentou, e tá aqui o Samuel, então, feliz, honrado. Agora, isso aí, infelizmente, é uma história muito comum, né, Glenda? É uma história muito comum, infelizmente. E para continuar esse debate aqui sobre injustiça, nós vamos chamar o Guilherme Carnelos, que é presidente do Instituto de Defesa, do Direito de Defesa, e o repórter que fez a matéria com o Samuel, o Felipe Peixoto, repórter aqui da Band, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Que bom, doutor, muito obrigada. Obrigada, Felipe, que história, hein? Impressionante. Virei amigo do Samuel já, de tanto que a gente... Bom, imagina, se você escuta uma história dessa, você só pode ter admiração por ele, né? É verdade. Como é que você chegou nessa história, Felipe? Então, a família nos procurou, na verdade, procurou o jornalismo da Band, o jornalismo da Band abraçou a ideia imediatamente, e a gente começou a ir atrás da história. E a família já tinha provas suficientes para que ele não ficasse preso. E no dia que a gente fez a matéria, a gente estava junto e a gente conseguiu o que eu considero a imagem mais importante, porque até então nós não tínhamos uma imagem dele dentro do transporte público. Poderia se alegar, por exemplo, que alguém tivesse pego o seu cartão e usado. E nós conseguimos a imagem que ele sai do ônibus, que para mim é a prova cabal da inocência do Samuel, que com certeza isso tudo vai ser arquivado em função dessas provas que foram coletadas. Porque o Samuel continua sendo investigado, não é isso? Sim, continua. Você não está aconcentado. É inacreditável. É inacreditável. Por isso que eu te pergunto, Guilherme, bem-vindo aqui. Primeiro, a gente fica maluco com essas coisas todas, e ao mesmo tempo é uma doideira você imaginar que existe um departamento de defesa pelo direito e defesa. Parece até que o nome está errado, porque não é possível isso existir, né? Mas é necessário. É necessário e eu imagino que vocês trabalham bastante. 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 O nosso instituto foi fundado em 2000 e ele trabalha exclusivamente com isso, na defesa do direito e defesa, porque é tão necessário. É uma justiça que é muito voltada não a garantir direitos, mas a criar estatísticas. Agora, qual é a forma? Não, não, pode perguntar. Se as pessoas... Como funciona? Vocês procuram os casos ou as pessoas podem... Por exemplo, você sabia da existência desse valor, desse serviço aqui? Não. Como as pessoas chegam até vocês ou vocês vão atrás de histórias assim, de casos assim? Na verdade, nós trabalhamos por projetos, né? E a questão do reconhecimento é uma questão muito forte do IDDD, faz parte de um projeto nosso bastante ousado, que é de trabalhar as questões das provas dependentes da memória, não só, mas fundamentalmente as provas dependentes da memória, que são tão falhas e que levam a injustiças como a que o Samuel... Agora, como é que a gente pode evitar esses casos tão graves? Tem que partilhar. O erro, não pode errar. Assim, você está interferindo na vida e no destino das pessoas, né? Exato. Para não errar tanto, a justiça tem que partir, tem que deixar de lado uma lógica de que o reconhecimento, o testemunho, são a única prova de um crime. Elas são o início, a partida de uma investigação e, no caso do Samuel, não houve investigação. É isso. Ele foi preso preventivamente, né? Direto. Exato. E quem fez a investigação foi a família e esse era um dever da polícia. Claro. Ainda bem que tem essa família incrível do Samuel. A gente repudia essa injustiça com todos aqui. A gente celebra essa família incrível que orgulho não falta na sua casa, né? Samuel, teu pai, tua mãe, todos ali felicícios. E Samuel, fala sério, a gente sabe o que você passou. A gente calcula, a gente sabe. Honestidade, cara. Trabalho é a melhor coisa do mundo. Você sabe disso, não sabe? Esses são os teus valores, não sabe? Sim, é verdade. Agora, Samuel, para encerrar, o que mudou na sua vida e na sua rotina ter passado? Uma experiência dessa? Agora, toda vez que você sai do trabalho para ir para casa ou para ir para a academia? Bom, em questão da... Um medo ainda. Um medo. Um medo da polícia. Quando eu saio assim... Quando eu vejo já uma polícia, já passa um filme na minha mente, já lembro daquela cena de novo, daquela história. E aí dá um medo, né? Um medo, infelizmente, de acontecer de novo ou de... Sei lá. Você já sabe? É bom você dividir isso com a gente, Samuel, sabe por quê? Para que isso nunca mais aconteça. Sim. Porque você está mexendo com a vida de outra pessoa. Exatamente. Então, esse medo que você está carregando, você vai ter que cuidar desse medo para que ele não te paralise, né? Para que você possa contar a sua história, para que nunca mais isso aconteça no nosso país. Isso nunca mais pode acontecer. E a sociedade se mobilizar para ele jamais ser abordado novamente. Eu quero agradecer ao Felipe e ao Guilherme por ter vindo aqui e contado essa história. o que 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 tem o que 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 Obrigado.